Hum, tchã, hum, tchã, hum Esse moleque é foda, esse moleque é foda Rocha, 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 rocha Esse moleque é crazy, esse moleque é crazy Ele mandou dancinha, ele mandou dancinha Na frente, na frente, na frente, na frente Levanta o fuzil, levanta a pistola Orocon, ele marola, levanta o fuzil e levanta a pistola Orocon, ele marola, levanta o fuzil e levanta a pistola Esse moleque é foda Esse moleque é crazy Ele mandou dancinha, ele mandou dancinha Na frente, na frente, na frente, na frente Levanta o fuzil, levanta a pistola Orocon, ele marola, levanta o fuzil e levanta a pistola Orocon, ele marola, levanta o fuzil e levanta a pistola Orocon, ele marola, levanta o fuzil e levanta a pistola Tchau, 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 tchau